Fala galera, beleza? Aqui é o José, mais uma dica no canal, tá? Nesse vídeo de hoje aí, gente, eu quero mais para trazer umas opções aí que vocês podem estar resolvendo o problema do VirtualBox aí, né? Está impedindo a instalação ou atualização, né? Aparece essa mensagem aqui, às vezes você não tem esse VirtualBox, mas aparece essa mensagem aí, tá? Gente, eu vou estar mostrando para vocês uma dica aqui que vocês podem estar resolvendo aí, tá? Eu não consigo executar essas dicas aqui, porque eu não tenho nada relacionado aqui no meu computador, porque pode ser alguma coisa que você baixou, algum emulador, entendeu? Você pode ter baixado algum emulador aí, aquele Nox, Bluestacks, entendeu? E pode estar dando esse problema aí do VirtualBox. Então você pode desinstalar esses emuladores ou você procurar por alguma coisa relacionada a esses três aqui, pode ser pasta, aplicativo, arquivo, tá? Vocês vão procurar por eles aí e vão deletar, tá? Vão excluir. Se tiver pasta, o aplicativo, qualquer coisa aí que vocês baixaram, pode ser resto de lixo aí, tá? E pode estar dando esse problema aí. Aí vocês apagam, excluem aí, deletam ou desinstalam, dependendo do que seja aí, vocês mandam para o brejo, tá? Outra dica, gente, é que vocês podem estar seguindo esse passo a passo aqui, tá? Eu não consegui achar, tá? Mas vocês conseguem aí, porque se vocês baixarem alguma coisa aí no seu PC, principalmente no emulador, vai ter algum resto de lixo aí, tá? Então é só vocês seguirem esse espaço aqui, ó, aí vocês conseguem achar e acabar o assunto também, beleza? Então, eu não consigo fazer, gente, porque eu não baixei nada referente a isso, então eu não consigo fazer esse passo a passo para mostrar para vocês, tá? Mas é só seguir o que está escrito aqui, ó, que vocês conseguem fazer também, beleza? Eu espero que ajude vocês. Se ajudou aí, deixa nos comentários se alguma dica aí resolveu o seu problema, beleza? Se resolveu, se inscreve no canal para ajudar a gente. É isso aí, fique com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri